Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange E sim, é um top 6, ia ser um top 5 Só que eu achei que seria injusto deixar um desses autores de fora Então vamos ser um pouquinho rebeldes e fugir do convencional e fazer esse top 6 E a ordem que eu falar não é exatamente o ranking, tá? A primeira pessoa que eu quero falar é Agatha Christie O único livro que eu li dela por enquanto foi O Assassinato de Roger Eckerd Mas eu comprei esse aqui, A Noite das Bruxas E eu pretendo ler logo também Então Roger Eckerd foi meu primeiro contato com ela e eu amei E assim, a tradução também ajudou um pouco Um pouco não, também ajudou bastante Porque a tradução ficou muito boa Cada palavra se encaixava tão bem, assim, com uma sonoridade muito boa E eu não lembro qual foi a edição que eu li No caso, assim, a editora, o ano Mas foi uma edição bem antiga que eu peguei na biblioteca Então se a pessoa que traduziu essa edição ainda estiver viva, parabéns aí E Agatha Christie, ela tem, assim, uma trama muito bem amarrada Consegue manter uma tensão, um suspense de início ao fim Não é à toa que ela é considerada a rainha da ficção policial E o Roger Eckerd, ele tem um subtexto muito bem feito Que é muito legal também para histórias policiais, né? E cada elemento, cada cena, cada palavra desse livro Dá a sensação de que é essencial Ou seja, é um texto muito conciso É muito conciso, muito claro E cada página te faz querer virar para a próxima e para a próxima e para a próxima O segundo é o Aldous Huxley Dele eu li a obra mais famosa dele Que é o Admirável Mundo Novo E eu gostei de tudo A trama, ela é muito bem desenvolvida Tudo é muito bem trabalhado A escrita é bem fluente E você percebe no texto Você percebe que ele se dedicou àquilo que ele pesquisou Que ele estudou Que ele refletiu E isso tudo dá um controle, assim Você vê no texto que ele tem um controle do que ele está fazendo Que é uma coisa que eu quero para mim, sabe? E no Admirável Mundo Novo Ele faz cenas, às vezes, alternando pontos de vista E isso é muito legal o jeito como ele faz isso Vocês têm que ler, gente O enredo também Você chora, você se surpreende Tem uma transmissão de sentimentos muito boa E tem personagens nesse livro, gente E a terceira autora é a Jackie Rowling E ela é muito rainha Ela não podia ficar de fora dessa lista Dela eu só li os sete livros do Harry Potter E acho que não precisa falar muita coisa Você provavelmente conhece Harry Potter Mesmo que você não tenha lido Você com certeza conhece E, gente, esses livros são muito bons No quinto livro, que é o Harry Potter e a Ordem da Fênix No Clímax Lá nas últimas 50 páginas Quando eles estão lá na sessão de mistérios Do Ministério da Magia O que passava pelos meus olhos Não eram mais palavras Eram imagens E, gente, uma pessoa que consegue Dando esse efeito para quem está lendo Isso é tudo que eu quero ser quando eu crescer, sabe? Porque isso é fazer o leitor entrar na história E isso exige uma clareza de texto Isso exige um equilíbrio entre ação e emoção Exige muita coisa que a autora que consegue cumprir isso É uma autora excelente A quarta é a Clarice Lispector E essa mulher era magnífica Tanto como escritora pelos textos dela Quanto como pessoa Eu vi uma entrevista com ela E, assim, você vê que ela tem um jeito Ela tinha um jeito poético de ser, de falar E, obviamente, a pessoa que ela era Está refletida nos textos dela E eu comprei esse livro aqui O Laços de Família Eu comprei recentemente Que é um livro de contos dela E são contos que falam do interior do ser humano E numa linguagem muito bonita e muito única E eu gosto muito Há pouco tempo eu acrescentei A minha lista de escritores favoritos O Philip Roth Porque o livro que eu li dele Se tornou o meu segundo livro favorito É esse livro, Complexo de Portnoy E olha quanta marcação eu fiz nele São só as marcações com post-its Essas porque tem outras também A lápis A escrita desse livro foi uma coisa que me encantou E eu demorei relativamente para ler Porque eu começava a ler o parágrafo E ele tem uns parágrafos bem grandinhos De várias páginas E aí eu estou lendo o parágrafo E, de repente, ele faz uma retomada De alguma coisa que ele tinha dito No início do parágrafo E aí eu volto no início do parágrafo Para ler de novo Entender como é que ele fez essas coisas Como é que ele estruturou o parágrafo E apesar de serem parágrafos gigantes E cheios de divagações Cheios de reflexões Que parecem que estão fugindo do assunto Depois você vê Como tudo isso se une no final Como esse parágrafo, na verdade, é uma coisa só Todas aquelas divagações e reflexões Têm o mesmo fim E, além disso, o livro tem outras construções Também que são muito boas Então eu li ele meio aproveitando A escrita E meio de um jeito técnico Querendo saber como ele fez aquilo E, na verdade, esse livro não tem muita história Em si Mas ele é tão bem escrito Que, né, virou o meu segundo livro favorito E, consequentemente, colocou o Philip Roth Como um dos meus atores favoritos E por mais que seja meio manjado Botar o Machado de Assis nessa lista Ele é o sexto escritor que eu quero falar Mas uma coisa curiosa É que um dos três únicos livros que eu abandonei Foi do Machado Eu abandonei Crepúsculo, Sociedade do Anel E Memórias Póstumas de Brascubas Do Machado Eu abandonei, né, pelos motivos da época e tal Na época eu não gostei do livro Mas isso não tira a qualidade dele Eu reconheço a qualidade dele E fora essas outras obras que eu li do Machado de Assis Foram alguns contos E meu livro favorito de todos os tempos Dom Casmurro, gente Dom Casmurro! Eu amo esse livro E toda vez que eu leio Eu consigo descobrir alguma coisa nova E um livro que tenha essa capacidade É tudo que eu gostaria de fazer em um livro meu E o Bentinho e a Capitu Eles, os dois personagens principais desse livro Eles são os personagens mais bem construídos que existem Então eu amo Dom Casmurro E eu amo a escrita do Machado de Assis Então esses são os meus autores favoritos E quais são os seus? Comenta aí E também deixa nos comentários a sua opinião Sobre os autores que eu falei Se você gostou do vídeo, dá um like Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos Me siga nas redes sociais que estão na descrição Se você quiser ler histórias que eu escrevi Visita o meu Wattpad Que também tá com o link na descrição E até a próxima!